Olá, boa noite! Tudo bem com você? Eu espero que sim! Eu sou Andréa Giugliani e é uma grande honra estar aqui com vocês essa noite apresentando o 13º Tricotando Negócios, um programa especialmente dedicado ao universo do empreendedorismo feminino Muitas pessoas me perguntam, mas por que o programa Tricotando Negócios é só para mulheres? Não pessoal, vamos deixar bem claro, o Tricotando Negócios não é somente para mulheres, é para todas as pessoas independentemente do gênero, porque a grande questão de fundo que tratamos aqui todas as semanas é sobre o empreendedorismo Acontece que nós, mulheres, temos algumas tarefas no nosso dia a dia, como casa, família, filhos, bichos e por aí vai que fazem que nós tenhamos que nos dedicarmos de uma forma diferente dos homens ao empreender Mas é que são justamente esse diferencial que muitas vezes a grande maioria das mulheres se sobressai nos negócios Então gente, que fique bem claro, hein? Tricotando Negócios é para todo mundo Para você que já tem uma empresa, que está sonhando com uma ou que está inovando no mundo das startups Enfim, seja homem ou mulher, aqui você conta com muitas dicas e insights para a sua empresa E hoje aqui no programa teremos a participação de mais duas grandes empreendedoras que são exemplos de inovação nos negócios Uma delas é a Tânia Gomes, que em 2016 foi premiada no prêmio Empreendedoras da revista Pequenas Empresas Grandes Negócios por conta da sua empresa, a 3334 Uma loja exclusiva para mulheres de pés pequenos que calçam justamente 3334 Ela teve essa ideia, pois justamente ela mesma sofria com a falta desse produto no mercado porque o 3334 é considerado um calçado infantil e ela resolveu explorar esse segmento e foi um grande case de sucesso A Tânia, inclusive, foi considerada pela Exame, a revista Exame, uma das 15 empresas mais inovadoras do país A nossa outra convidada é a Sida, que você já conhece da Atitude Assessoria Esportiva porque ela esteve aqui conosco na estreia do nosso programa e gentilmente aceitou o nosso convite de última hora, inclusive, para voltar ao programa essa noite porque infelizmente a nossa convidada, a Ivone, do Colégio Vilari, por um infortúnio particular, não pode comparecer Mas, Ivone, grande beijo, viu? Muita força para vocês aí E por isso mesmo eu pedi para a Sida vir aqui hoje porque ela está implementando lá na empresa dela um modelo inovador para avaliar a qualidade dos serviços e a satisfação dos clientes Então, como o nosso tema é inovação, eu achei que ela tinha tudo a ver aqui com o programa Então, como sempre, hoje nós só temos feras e hoje não poderia ser diferente Vamos começar então o programa? Pessoal, eu sempre falo aqui sobre a importância do networking, ou seja, a nossa rede de contatos E eu queria mostrar para vocês que o Tricotando Negócios, ele não é somente um programa Muito pelo contrário, aqui nós também já estamos conectadas em uma rede de networking Muitas participantes, inclusive, já fecharam parcerias e grandes negócios aqui através do programa, hein? E nessa semana nós realizamos o nosso primeiro encontro das entrevistadas do Tricotando Negócios Lá no restaurante Laportes, em São Caetano do Sul Num almoço com todas as participantes e, gente, foi sensacional Eu trouxe até algumas fotos que a nossa fotógrafa, a Tayla Eloá, tirou para a gente lá no nosso almoço Vamos dar uma olhadinha? Olha lá, já começou aqui a André, da Galpão Casa, lá que decorou aqui todo o nosso cenário A André participando do nosso almoço A Lia Cida, a Carol, foi um ambiente super descontraído Porque embora tenha sido um almoço de networking O objetivo era, sim, fechar novos negócios e novas parcerias, né? Então foi super descontraído Todas nós pudemos saber um pouquinho mais sobre o trabalho de cada participante E no final do almoço ainda a gente conseguiu fazer uma rodada de apresentações Já saiu até negócio lá, viu? Por exemplo, a Eni, da Casinha dos Pés Ela está tricotando um evento com a Malu, da Malinha Plus Size E assim vai Aliás, eu quero agradecer a todas as participantes que puderam comparecer ao nosso encontro Foi uma grande honra estar com vocês E eu quero também agradecer a Simone, que apareceu ali A responsável pelo restaurante Laportes Que abriu a casa para a gente fazer essa bagunça lá, viu? E vocês participantes que não conseguiram participar Na próxima vez, por favor Eu sei que a correria é grande Mas eu tenho certeza que vai ser outros encontros E assim, vamos continuar tricotando os vários negócios Mas muito obrigada mesmo de coração Foi muito importante, foi muito gratificante esse momento para mim E agora eu quero começar a conversar o nosso programa Com a nossa amiga Cida A Cida aqui trouxe para a gente aqui Uma super ideia que ela está implementando lá na Atitude Assessoria Esportiva Ela que atende pessoas e precisam de serviços de fisioterapia RPG, acupuntura e outras especialidades Mas o que eu achei muito interessante é que a Cida, mais uma vez Ela inovou na empresa dela em relação à qualidade dos serviços E a excelência e encantamento dos clientes Cida, quando você falou isso para mim lá no almoço Eu fiquei curiosa Conta para a gente que história é essa de ir encantar os clientes Não basta mais eles deixarem-se felizes? Eles têm que estar encantados, é isso? Pois é Primeiramente, queria agradecer o convite mais uma vez Obrigada a todos E na verdade nós criamos um aplicativo Porque nós gostaríamos de saber o quanto o cliente estava encantado com o nosso trabalho Então a nossa empresa, ela tem a ISO 9001 Que é o Sistema de Gestão da Qualidade Nós implantamos em 2012 E dentro da certificação Nós temos as auditorias que acontecem todos os anos E nós temos já a prática de sempre avaliar a satisfação do nosso cliente E aí o que eu percebi no decorrer dos anos Que o cliente estava sempre muito satisfeito E aí a gente tinha lá 99, 100% de aprovação do cliente Todo mundo satisfeito E aí isso me incomodou de alguma forma Porque eu falei, tá, as pessoas estão satisfeitas O trabalho é maravilhoso E o que mais? E aí eu conheci a metodologia da Disney Ah, que legal Que na Disney, 70% das pessoas que conhecem os parques da Disney Ficam encantadas Então eles já passaram da excelência há muito tempo E aí eles entraram num hall de encantamento do cliente Então estar satisfeito hoje pra gente dentro da empresa É a nossa obrigação Eu acho que é muito pouco isso Então aí a gente, como a gente vai avaliar isso e de que forma? Então nós criamos esse aplicativo Com a empresa InovaMob do Rafael E dentro do aplicativo a pessoa vai dizer o que ela achou do serviço Então nós temos lá na clínica de fisioterapia As sessões da fisioterapia E assim que termina a sessão A pessoa vai num totem na recepção E ela participa de um sorteio Então de que forma a pessoa vai responder Porque essa é uma das dificuldades das empresas As pessoas não querem preencher questionário de satisfação Principalmente se elas estão satisfeitas É ok Então é o que eu pensei Pra que ela preencha esse questionário Que é importantíssimo pra gente A gente precisa ter uma contrapartida Ainda não é melhor que o prêmio E é o prêmio Então tem uma roleta que interage E aí ela gira a roleta E ela pode ganhar algum prêmio ali Então, ah, você ganhou uma sessão de acupuntura Você ganhou uma sessão de massagem E aí as pessoas querem a todo momento concorrer Então, mas pra que elas concorram Elas precisam preencher E aí ela vai dizer como foi a sessão pra ela Então, olha O que você achou da sessão E aí ela vai Tem as estrelas Então nós temos cinco estrelas E a sexta estrela é quando eu estou encantado E isso não quer dizer que vai ou não ganhar o prêmio Então na sexta estrela ela precisa dizer o que encantou ela Que legal Então aí ela vai e preenche Então, ó, eu dei seis estrelas Eu achei que foi muito mais do que eu esperava E aí elas começaram a me trazer um monte de informação Que eu queria muito e não sabia de que forma conseguir E aí depois que elas preenchem Elas interagem com o aplicativo E saem super felizes Porque elas ganharam Porque elas concorreram e tudo mais Nossa, tá vendo só que interessante A Cida é um grande exemplo disso Porque ela nunca se mantém na zona de conforto Ou seja, estava com 90%, 100% de satisfação dos clientes E mesmo assim ela procurou inovar E agora encantar os clientes com a metodologia da Disney Que super fantástico Parabéns, Cida, muito legal E eu espero realmente que você consiga encantar todos os seus clientes Já com essa metodologia nova, esse aplicativo Porque, gente, tecnologia Nas empresas hoje é tudo Inclusive aqui a nossa nova outra convidada, Tânia Ela vai falar bastante sobre tecnologia pra gente E o quanto isso é É o diferencial dela no negócio Tânia, boa noite Muito obrigada pela presença, viu? Obrigada a você pelo convite Estou muito feliz de estar aqui Que bom, fico muito feliz também de você estar aqui com a gente Porque a Tânia tem uma agenda concorridíssima E realmente estar aqui essa noite não foi fácil, né, Tânia? Não, você foi muito gentil comigo Reagendando e reorganizando a sua agenda Não, imagina Muito obrigada Empreendedora e oportunidade é assim Hoje a Cida realmente, ela atendeu o nosso pedido Obrigada de novo, Cida Obrigada, Cida É, tivemos um contratempo com a nossa outra convidada Mas a empreendedora não pode perder a oportunidade Então, Cida está aqui e Tânia também Tânia, conta pra gente A tecnologia também é um grande diferencial no seu negócio, não é? Eu acho que sempre que você fala de escalar um negócio De entender melhor como é que seu negócio funciona Você precisa de tecnologia Sim Porque você não consegue escalar um negócio com pessoas Fica muito caro Sim E ao mesmo tempo você não consegue ter feedbacks muito mais rápidos Se a tecnologia não estiver como suporte E eu te diria até mais Eu acho que a ideia de ter um totem Ela te traz insights pro negócio Mas ela também traz uma sensação pro seu cliente De que você não é um negócio comum Que você não é só mais uma clínica em que ela vai Ela percebe que tem um espaço de inovação ali E isso faz muita diferença Porque as pessoas querem cada vez mais Tá perto de inovação Verdade Então faz todo sentido você trazer essa inovação Porque você podia inovar de outro jeito, né? Você podia ter essa resposta através de um WhatsApp Enfim, um outro método Mas quando você traz esse processo de inovação pra dentro do negócio Você estimula todo mundo Seus clientes, seus funcionários Todo mundo fica ali junto no ambiente inovador E como é que vai ser o sistema de implementação dessa tecnologia? Vocês vão colocar o que? Um totem ali na recepção? Isso E já vai começar agora? Já vai começar na semana que vem, quarta-feira Olha só E aí tem um outro diferencial O profissional que atendeu No caso os fisioterapeutas Eles são avaliados Tem a foto deles Então eu escolho a foto de quem me atendeu E aí eu vou colocar lá os comentários De acordo com a nota que ele for recebendo Ele ganha uma pontuação E essa pontuação Ela reverte em dinheiro pra ele no final do ano Então ele vai ter um bônus De tudo aquilo que ele for bem avaliado Então eles tem um ranking Então a gente sabe quem é o primeiro, o segundo, o terceiro Então dentro Ele vai saber dentro do ranking Em que local, em que classificação que ele tá E os feedbacks São todos individuais pra cada um Então cada um recebe a sua folha de feedbacks todo mês Então isso é bacana Porque os próprios funcionários Eles estão super encantados Porque a gente só melhora com feedback Com certeza Então quando eu tenho o feedback Das pessoas dizendo Olha, isso aqui tá bacana Isso aqui a gente tem que melhorar As pessoas elas evoluem muito rápido Então isso foi uma questão Que eu queria mesmo fazer essa junção Do cliente com o funcionário Com a empresa Como que a gente vai fazer esse trabalho em conjunto E você levou tudo pro gamification Porque isso na verdade é um grande game As cobranças não são tão pesadas E fica tudo mais leve Mas ao mesmo tempo você tem controle do negócio Isso é legal E um outro aspecto também é o seguinte Se a sua equipe não estiver envolvida Nesse processo de inovação Nesse processo de melhoria contínua Não tem como, gente Porque os funcionários é que estão ali no dia a dia De frente com o seu cliente Porque a Cida, ela tá aqui no programa Ela tá falando com o cliente Ela não tá todos os dias atendendo Então se o ambiente não for propício Pra que essa melhoria seja efetivada Não adianta Então realmente tem que envolver a galera Tem que envolver os funcionários Pra eles participarem E essa ideia do bônus no final é muito bacana Pra que eles também estimulem os pacientes Na clínica pra preencher Fantástico Depois conta pra gente esse feedback Como é que foi Seus clientes ficaram encantados E qual que é depois que você encantou todos O que você vai inventar de novo, Cida Porque cada dia é uma novidade Que você vem aqui É, não, legal E vamos começar a iniciar essa história da Tânia Que é fantástica Tânia, conta pra gente um pouquinho Você que veio realmente de uma família de empreendedores Teve essa ideia inovadora Inovação no mercado Que é o mercado tradicional De venda de sapatos Né Como é que foi essa história do 33 e 34 Conta pra gente, Tânia Então, eu uso o 33 E eu sempre tive uma dificuldade imensa De encontrar sapatos de adultos Nessa numeração Porque não é que a indústria não produza A indústria produz Mas ela produz 3% Do que ela faz de sapatos femininos São na numeração 33 e 34 Então quando o sapato chega na loja Eu digo que tem a máfia das vendedoras Que ela tem os caderninhos Né E aí, liga pra cliente 33 Chegou a novidade A cliente 33 Vai lá, leva tudo Porque a cada 12 pares que o varejo compra De sapatos femininos Um é 33 Jura? Só um? Só um Então assim, é muito pouco É muito pouco É muito pouco E eu sempre tive essa dificuldade gigante E aí, eu digo que o meu day one Foi lá em 2011 Quando eu queria muito um sapato Na verdade, uma sandália prateada Pra uma festa de Réveillon E eu passei, sei lá Cinco horas no shopping com o meu marido E a gente não encontrou essa sandália E eu acabei levando uma sandália De uma loja de criança Nossa Aquelas tem cheirinho de chiclete É, linda, linda Né E foi assim, um momento muito frustrante na minha vida E quando eu tava voltando pra casa O Thiago, que é meu marido Virou pra mim e perguntou Por que você não compra isso numa loja online? Seria muito mais simples E aí eu fui pesquisar E em 2011 não existia nenhuma loja Especializada nessa numeração no Brasil Chegou em casa Registrou o domínio E ficou lá na caixinha dos sonhos Porque eu digo que Quem empreende também tem isso Né Porque é aquele momento que você tá fazendo Milhões de coisas na sua empresa Você não pode pensar em outra coisa Tem que ter foco Então você pega isso que era um sonho E coloca na caixinha dos sonhos Porque em algum momento Você vai conseguir transformar isso em realidade E ficou lá Paradinho, guardadinho Por alguns anos Só em 2015 Na verdade em 2014 Que eu consegui colocar o sonho da 33, 34 Pra começar a rodar E aí em janeiro de 2015 A gente subiu a loja Em e-commerce a gente fala Que a gente subiu a loja Que a gente inaugurou o e-commerce No dia 20 de janeiro de 2015 Olha que legal E mas você Quando você subiu a loja O que que significa isso? Explica pro nosso telespectador É até colocar um site no ar Um site no ar Um site de vendas Então as pessoas não conhecem ainda As pessoas Você tem que Tem que divulgar bastante Então Subiu o site é isso Colocar lá E depois? Não, teve um antes Ah, teve um antes Teve um antes Porque a gente fala Vamos subir um e-commerce E as pessoas acham que Um e-commerce Por ele não ter um espaço físico Ele é mais fácil de Fazer gestão Ele é mais barato Nada disso Mesma coisa Ele tem custos muito altos Ele tem um envolvimento De gestão De negócio Extremamente Forte Porque É tecnologia Mas tem uma base tecnológica Que você não Pode não saber o que fazer com ela Mas você precisa que as pessoas Entendam onde você quer chegar com elas Então assim Design Essas coisas todas Então o planejamento da 33T4 Ela começou lá em abril de 2014 Então de abril de 2014 Até janeiro de 2015 Foi um período de captação De investimento anjo Foi um período de planejamento De negócio Compra de estoque Porque meu estoque é próprio E desenvolvimento do site Porque assim O site Leva até seis meses Eu Por exemplo No meu planejamento Imaginava que 33 subiria Para o Black Friday De 2014 Ou seja Novembro Ela subiu em janeiro Tinha um atraso aí De quase três meses Mas isso acontece O tempo todo É Isso acontece o tempo todo E o papo está Super interessante A gente vai fazer um pequeno break E volta já já Para ela continuar contando Essas Tarefas Essas fases Do negócio dela Só um minutinho Estamos de volta E agora como sempre É a hora do nosso feedback Hoje eu relato Da nossa querida Renata A doutora Renata Niceto Da Clespe Que semana passada Esteve aqui conosco E deixou um recadinho Para nós Sobre a sua participação No programa Vamos ver? Olá, eu estou contando negócios Boa, bom dia Andréa Foi um prazer estar com vocês Na quarta-feira da semana passada Passando um pouquinho Da minha experiência Nesses 15 anos Da Clínica Clespe É muito gratificante Ver pessoas trabalhando Em pró de novos empreendedores Para nós que participamos Do programa É um prazer Fazer as nossas experiências Os erros Os acertos E saber que estamos ajudando Novos empreendedores A cumprir etapas Sem tanto sofrimento Foi sensacional Adorei Estou à disposição Do que vocês precisarem Um grande beijo a todos Doutora Renata Muitíssimo obrigado Pelo seu recado Fico muito feliz Que você tenha gostado De participar aqui Do nosso programa E espero que muitos frutos Aí surjam na Clespe Um grande beijo Então gente Estava falando aqui com a Tânia Ela estava contando Para a gente Todas as fases Da empresa dela Mas ela pulou Uma fase Que eu acho muito importante Que às vezes Alguns empreendedores Fazem isso E eu acho isso vital Acho super importante Que é um período sabático Ou seja Tem muitas empreendedoras Que às vezes Tem um negócio No caso dela Ela tinha uma empresa De marketing digital Com o marido A empresa dela Foi comprada Por alguns investidores E aí Ela ficou por um tempo Sem trabalhar Naquele negócio E naquele ramo Porque muitas vezes Quando você vende um negócio Você assina Alguns contratos Com cláusula Que você não pode Mais trabalhar Na mesma área Que é a cláusula De não compete Que as pessoas dizem E aí ela tirou Um período sabático Ou seja Um período que ela ficou Praticamente Curtindo a vida Eu acho isso daí Fantástico Eu já li muito Sobre esse assunto É um assunto Que me interessa muito Que eu acho Que é importantíssimo Eu queria que você Tânia Fazer um pequeno break Da sua história E contasse pra gente Como é que foi O período sabático O que você fez Como é que foi Essa decisão E conta pra gente A sua experiência Então em 2012 A gente vendeu A agência Pra um grupo Europeu E aí eu precisava Ficar um tempo Fora do mercado Como você falou E aí eu decidi Que eu falei Eu não vou ficar no Brasil Sem fazer nada Ou fazendo algo Que eu não goste Eu nunca tinha Tido a experiência De ter tirado Um tempo só pra mim Porque você sempre Acumula um monte De atividades Mas qual foi o tempo Que você tirou Pra você Na sua vida Sem se preocupar Com mais nada Ninguém Além de você Então meu sabático Eu acho que foi isso Eu fui morar em Nova York Aluguei um estúdiozinho Lá de 30 metros quadrados Que legal Voltei pra escola Pra estudar inglês Pra aperfeiçoar meu inglês Fiz vários cursos Fiz curso de fotografia Fiz curso de teatro E assim Eu escolhi um lugar Que tinha algo Que tinha algo Que eu não tinha experimentado E mais que isso Você consegue Se encontrar Eu digo que O meu período sabático Ele foi um pouquinho Antes dos meus 40 anos Ele me permitiu Reinvenção Quando eu cheguei Pra criar 33 e 34 Eu era uma pessoa Completamente diferente De quando eu tinha Começado essa jornada Foram sete Seis meses Quase sete meses Em que eu não conhecia ninguém Eu cheguei num lugar Em que eu não conhecia ninguém Em que o idioma Ainda não era Meu primeiro idioma Então assim Tinha dificuldade Pra fazer tudo Então assim É um aprendizado É um aprendizado De humildade mesmo Porque você aprende A pedir ajuda Para as pessoas Você aprende A falar Com mais simplicidade Porque não tem essa Eu sempre digo Que a gente usa A gente tem uma persona Que a gente cria Num ambiente de trabalho E na vida da gente Quando você entra Num período sabático Você abandona Todas essas pessoas Porque você não precisa delas E elas não te servem pra nada Tira todas as máscaras É você e você mesmo É sua essência É verdade Que legal Então assim Se andar pela rua Se encontrar pessoas Fazer amizades Na sua essência É completamente diferente De você fazer amizades Num mercado de trabalho Ou num grupo de amigos Que você tenha muito É completamente diferente Então a experiência Que eu aconselho muito Se for um mês Se for seis meses Se for um ano É uma experiência Que te muda Olha só Que interessantíssimo Muito legal E você acha Que dessa experiência Que você teve Esse período de Vamos dizer assim Folga Vamos dizer assim Você foi a que realmente Te deu aquela motivação E aquela vontade De empreender Pra 33, 34 Acho que foi a partir daí Foi Porque Você ter esse tempo Pra você Te permite Entender pra onde você quer ir Na vida Então quando eu voltei Pro Brasil Eu já sabia Que eu queria empreender Eu já sabia Que eu queria ser Principal do meu negócio Porque eu sempre fui Uma pessoa de planejamento Há quatro anos atrás Se você me convidasse Pra fazer isso Que eu estou fazendo aqui Um programa Na frente de câmera Eu era falando com vocês Nunca aceitaria Que legal Nunca Então assim Eu me reinventei Depois disso E essa coragem Pra você se reinventar Eu acho que ela veio também Desse momento Em que eu tive que Me virar sozinha Em que eu olhava pro lado Não tinha pai Não tinha um amigo Não tinha conhecido Não tinha ninguém Então assim Tem que ligar Pra pedir instalação De TV a cabo É você querida O fogão parou de funcionar Você vai ter que encontrar Alguém Que resolve o problema No fogão Então esse tipo de coisa Vai aos poucos Melhorando a sua autoconfiança Sim E empreender é isso Porque você precisa Ter uma autoconfiança gigante Porque você vai errar É verdade Você erra E ainda você Teve essa atitude De tirar um período sabático Num lugar Num país Que realmente Que as pessoas São muito dependentes Então isso que ela está falando De pedir ajuda De ser autossuficiente Você foi um lugar Mais importante do mundo E aí conta Aí você voltou pro Brasil E tirou aquela caixinha Dos sonhos ali Tirei a 33 Tirou a 33 E começou a colocar o site no ar Que a gente estava falando sobre isso Isso E realmente você Aí que você percebeu A necessidade de estoque Gente, o e-commerce Ele é na verdade Uma loja Um comércio normal Só que ele não tem Uma instalação física Mas ele está na internet Ou seja, pior Porque ele está no mundo inteiro Não é? Então conta pra gente Como é que você começou A partir daí Com o site no ar Como é que foi Realmente a 33 34 Deslanchou Então Eu gosto De pensar Que você Quando você consegue Fazer sucesso Não é devido a um único fator São vários fatores Então assim Eu tenho sócios Que são muito bons Na 33 E ajudaram a colocar No ar Uma loja Que realmente encanta Minha cliente Se você olhar Assim A gente faz questão De ter fotos De detalhe de produto Pra cliente ver Realmente o que ela está comprando Mas a gente teve também O fator Que eu chamo De sorte A gente tem um negócio Que resolveu um problema De nicho E isso é uma coisa importante Vamos falar de startup O que é startup? Startup é um negócio Que consegue resolver um problema Que existia E que ninguém tinha Encontrado uma solução ainda Verdade Isso é Uber Isso é Airbnb Isso é um modelo de startup E a gente resolveu O problema de um nicho Porque as mulheres Que usam 33 e 34 Elas nunca tiveram isso antes Mas A gente Assim Pra gente ganhar visibilidade Aconteceram muitas coisas legais Assim Eu digo que a 33 Nasceu no dia 20 de janeiro Mas ela nasceu um pouquinho antes Porque meu primeiro investidor Falou numa mídia Que Que ele estava fazendo investimento Numa empresa Que resolveu o problema De mulheres de pés pequenas E aí em outubro Veja Eu tinha assinado O contrato de investimento Em setembro Começando a comprar Meus Meus Estoques A exame me liga E fala assim Olha Vai ser uma matéria Sua amanhã Eu não tinha site Eu não tinha sapato A gente criou uma landing page Só pra fazer a captação de e-mail Das pessoas interessadas E em dois Acho que dois ou três dias A gente fez Dez mil captações de e-mail Nossa Olha só Foi bom Podia ter sido um problema É isso que eu ia falar Olha como isso é importante Porque Ela foi muito ousada Porque ela Uma landing page Pra quem não sabe É uma página de internet Ela lançou uma página de internet Dizendo que venderia sapatos Mas ela não tinha estoque ainda Não Não tinha nada E aí ela conseguiu Dez mil e-mails Dez mil e-mails E aí isso confirmou pra mim Que o negócio realmente Fazia sentido Sim Que tinham pessoas esperando Pra ele acontecer E aí quando a gente decidiu Que ok Então tem público Quando a gente lançou A loja lá em janeiro Eu já tinha Mais até Acho que eu tinha Doze mil nomes de pessoas Pra quem eu podia mandar e-mail Pra quem eu podia dizer Olha tem uma promoção Que a gente está começando O site agora Então isso já ajudou muito A venda no começo Sim Com certeza Então teve um pouquinho De fator sorte aí Sim E aí em seguida A gente começou A falar da 33 E ela virou Que ela hoje Agora Tênia deixa eu fazer Uma perguntinha Que ficou aqui atrás da orelha Você tinha uma expertise Antes de marketing digital A tua empresa Que foi vendida Era de marketing digital Você acha que Esse seu know-how Essa sua experiência prévia Que você tinha Ajudou muito nisso? Porque talvez Será que esse foi O elemento sorte Que você costuma dizer? Eu acho que Quando você empreende Toda a experiência Que você teve Na sua vida Anterior ao seu negócio Hoje Faz diferença Sim, com certeza Você erra menos Se você já teve Essa experiência Antes e tudo mais Eu acho que faz Um pouco de diferença Na hora de discutir Tecnicamente Com a equipe Que cuida de marketing digital Por exemplo Mas eu não acho Que esse seja O principal fator Para a 33 e 34 Ser sucesso Acho que o principal fator Para a 33 e 34 Ser sucesso É que ela realmente Resolve o problema Hoje Eu posso dizer Que são de 5 a 6 milhões De mulheres no Brasil Que usam 33 e 34 E nunca Antes Elas tiveram Uma loja Especializada Multimarca Porque assim Eu não coloco Só a minha marca Eu tenho a minha marca própria Mas ela pode comprar A Visano Ela pode comprar A Luisa Barcelos Então se a Tassia Naves Colocar um sapato Hoje da Luisa Barcelos Na semana que vem Ela pode comprar Esse sapato Mesmo usando o 33 Então acho que o grande fator De sucesso da 33 Nem são só as pessoas Eu tenho uma equipe Incrível Super pequena Mas incrível Tenho sócios maravilhosos Tenho investidores Muito legais Mas a gente resolve Então faz diferença E olha que bacana Agora ela já falou Mas ela tem uma marca própria Ela tem a marca do sapato 33 e 34 E aí é um outro mundo também Porque você tem que fazer A criação Fazer o estilo Isso deve ser muito bacana Não é não? Essa é a parte mais divertida Eu digo que o dia que eu puder Que a 33 for grande O suficiente Para não precisar Cuidar de toda a gestão Do negócio Eu quero muito ficar Com essa parte Porque a curadoria De estilo É o que efetivamente Me faz muito feliz Então eu gosto muito E como a gente já conhece Muito a nossa cliente Nesses dois anos e meio Que a gente está no mercado É uma coisa gostosa De fazer Porque quando você conhece O seu cliente Você consegue entender O que vai atender A necessidade dele Qual a expectativa Que ele tem naquilo Deve ser a mesma coisa Quando alguém fala Em acupuntura Ou uma sessão de massagem Você sabe O que aquela cliente precisa Você sabe qual a dor Que realmente incomoda ela Então você sabe Como atender E sapato é mais ou menos isso Eu consigo entregar Na minha marca própria Mais para a minha cliente Do que eu consigo entregar Nas outras marcas Mais conforto Mais design Mais diversão Eu acho E é isso que Você está falando Certo Realmente A CID Ela atende Muitas pessoas físicas Dos clientes dela Então por isso Que é importante Não só atender bem Mas encantar Então essa atitude Que a Cida teve Eu acho que você Que tem um pequeno comércio Ou uma pequena Prestadora de serviço Pode ver esses exemplos De grandes empresas Que inovaram De uma forma Bem saudável Bem sustentável Para atender Cada vez melhor O cliente E encantar Então eu acho que Cida Como é que foi Essa história do encantamento Porque assim Esses conceitos da Disney Aplicados hoje em dia Nas empresas Está sendo muito importante Porque hoje em dia A gente perdeu um cliente Não é perder só um O cliente ele replica Ele fala para outras pessoas Da mesma forma Que ele fala bem Ele fala mal Então essa preocupação É muito legal Como é que teve Esse insight Cida E como é que você Realmente resolveu Conciliar tecnologia Para fazer esse serviço Teve alguma Alguma parceria Como é que foi isso Então Lá na clínica Um dos problemas A gente também queria Muito resolver um problema Que era Eu precisei de fisioterapia Durante um tempo Da minha vida E eu percebia Que vários lugares Que eu chegava Tinha um fisioterapeuta Para atender 20 pessoas E a gente Esperando E aí Uma hora Você ficava ali Sozinho Jogado num canto Fazendo qualquer coisa E você saia de lá Com a sensação Ninguém me olhou Eu perdi meu tempo Eu vim até aqui Eu perdi tempo Eu perdi dinheiro E aí você vai Porque você não tem saída E aí lá na clínica O que a gente faz? Nós temos Um terapeuta Para cada paciente Então quando o paciente Chega na clínica E ele senta E o terapeuta Está ali com ele Escutando O que ele tem a dizer O meu problema é esse Eu tenho essa dor Eu tenho Eu estou com isso Ou aquilo Ele já fica encantado Porque ele já passou Por vários lugares Que ninguém escutou ele As pessoas simplesmente Colocaram ele lá Eu sempre falo Que eu não tenho Uma linha de produção Lá eu trato seres humanos Então para a gente Tratar seres humanos Nós temos que ser humanos Cada pessoa Tem um problema específico Então eu não posso Generalizar Eu não tenho como Atender dez pessoas Ao mesmo tempo Sendo que um Tem problema de coluna Um tem fibromialgia Um tem escoliose Um tem cifose Enfim Cada um tem a sua Patologia específica Então essas pessoas Um dos pilares Da nossa empresa É o respeito Então nós temos Respeito pelas pessoas A gente valoriza Todo o tempo Que a pessoa Vai até A nossa clínica Então eu sempre Converso muito Com a equipe Eu acho que isso É fantástico Hoje nós somos Em 52 Tenho 52 funcionários Uau Então é uma galera E eu sempre converso Com eles Que assim Primeiro ponto Dessa vida A gente não vai levar nada É verdade Então carro Dinheiro Empresa A gente não vai levar nada Quando a gente Muda a vida de alguém A gente está mudando A nossa vida Porque a pessoa Ela chega na clínica Numa cadeira de rodas E ela sai de lá andando Então não tem dinheiro Que pague isso E isso só acontece É propósito É propósito E isso só acontece Quando a gente faz de verdade Quando a gente faz de coração Quando a gente tem essa essência De realmente Fazer aquilo diferente Então as pessoas Eu até escutei Uma vez Dentro da clínica O rapaz falou assim Olha Eu me sinto no Albert Einstein Nossa Que legal Falei Gente Está tão distante Sabe Porque Está muito distante Mas assim Olha a relação Que eles fazem De Uma pessoa me ouviu Excelência Ela sentou comigo Ela me escutou Ela perguntou O que eu tenho Então assim Eu falo para eles Eu tenho muita alegria De ir para lá Todos os dias Eu me sinto muito bem Dentro da empresa E eu acho que Esse é um grande diferencial Dos empresários Porque tem empresário Que fala Nossa De novo Eu vou para a empresa Resolver problemas Então eu acho que Esse é um grande plus De você estar lá De verdade Você gostar De estar lá Você mudar A vida das pessoas Então tem uma série De coisas Que me completam Dentro da empresa E isso tudo É muito fantástico Para mim Então assim A minha empresa Me encanta Que bom Então como que eu vou fazer Para encantar as pessoas Com certeza Eu acho que esse É o grande lance Assim Muito legal E você percebe o seguinte Tanto a Cida Como a Tânia Estão falando aqui Que elas resolveram Uma dor Que hoje é mania Moda falar isso O empreendedor Tem sempre que buscar Resolver algum problema Do mundo Ou uma dor E na verdade Quando você encontra isso Que outras pessoas Ainda não perceberam Com certeza O seu negócio Vai ser de sucesso Porque você está Resolvendo um problema E as pessoas Precisam daquele assunto A gente vai fazer Um pequeno break E a gente volta já já Com mais bate-papo Aqui no Tricotando o Negócio Só um minutinho Pessoal Aqui no Tricotando o Negócio Nós falamos muito Sobre negócios Parcerias Empreendedorismo Lucros Rentabilidade Enfim Um monte de coisa Mas eu acho importante Salientar também Que muitas empresas Também se importam Em retribuir Tudo isso Para a sociedade Através das ações sociais E por conta disso Eu queria apresentar Uma campanha social Que estará acontecendo agora Em formato de crowdfunding Que é um financiamento Coletivo pela internet Chamado Direito de Brincar O meu escritório Julgão Advogados Junto com demais empresas Como a Duo M Comunicação Da Erika Felizoli E da Sandra Um beijão Sandra Nós todos os anos Promovemos essa ação social Cujo objetivo É presentear Crianças carentes Com brinquedos Porque gente Criança Tem mais é que brincar Então o direito De brincar Esse ano Nós escolhemos O lar samaritano Ali de São Caetano Para receber as doações Dá uma olhadinha aqui Como é que foi A campanha do ano passado E eu peço Que vocês que quiserem Ajudar nessa ação social Participem Porque é muito importante Para as crianças Até o meu cachorro O Teobaldo Que você já conhece Ele foi participar No ano passado Dá uma olhadinha lá Tchau 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 Quem gostou do cachorro Levanta a bola Levanta a bola E quem agora gostou Da bola Levanta a bola Do cachorro Da bola Do cachorro Pois é No ano passado Nós superamos a nossa meta Batemos em 4.900 reais Que foi o valor Que nós usamos Para comprar brinquedos Para essa creche E esse ano A gente quer dobrar a meta Então está lançado O desafio aqui Participe com a gente Do Direito de Brincar Que é muito gratificante Para todos nós E agora Eu queria falar um pouquinho Com a Tânia Que ela estava falando Sobre um tema Que eu acho super importante A gente já mencionou Aqui no programa Algumas vezes Sobre as startups O que são startups? São empresas Geralmente voltadas Para o ramo de tecnologia Ou muitas vezes não Mas que ela tem Um crescimento muito rápido E muito exponencial E esse crescimento rápido Ou exponencial Na maioria das vezes Ele é fruto De um investimento E tem os investidores anjo As pessoas falam no mercado Que são pessoas Que gostaram da ideia Por exemplo E resolvem investir Nesse negócio A 33-34 Participou de algumas Soldadas de investimentos Eu queria que a Tânia Contasse a experiência dela Porque isso é muito importante Que ela é um case de sucesso Realmente Que teve investimentos anjos Tânia Conta pra gente Essa é a história Do investidor anjo São anjos mesmo? São Então a gente Costuma falar Que investimento anjo É smart money Porque Por que a gente chama De smart money? Porque ele vem Não só o dinheiro Para a sua empresa Mas ele vem Um network Um relacionamento Desse investidor As portas Que ele pode abrir Para o seu negócio E que fazem Muita diferença Principalmente Quando você está Começando a sua empresa E investimento anjo É uma coisa Que está muito mais comum No Brasil hoje A gente tem uma legislação Que ampara O investimento anjo E tem muita gente Que fala Não Mas investimento anjo Tem que ser um grande investimento Não Tem plataformas De crowdfunding Por exemplo Brota Em que você pode começar A investir A partir de 5 mil reais Então com 5 mil reais Você já pode ser Investidor anjo Numa empresa Que daqui a alguns anos Pode ser Um super sucesso Então é pouco dinheiro Para você Mas que quando junta Faz a diferença Para as startups Que precisam Desse pontapé inicial Porque investimento anjo Ele não é para deixar O seu negócio gigante Ele é o primeiro passo Do seu negócio Para provar Que ele é viável E que ele tem futuro Sim E quando você participou Da primeira rodada De investimento anjo Na época você participou Como é que foi isso Você foi numa instituição Conta para a gente Assim mais objetivamente Porque assim gente Tem muitas federações A Fiesp O Sebrae Tem várias empresas A Endeavor Elas fazem realmente Rodadas de investimento Então as startups Elas se inscrevem Os projetos Que são os mais Arrojados Ou que são os mais Inovadores Ou que algum investidor Tenha interesse Participam E elas são Praticamente são Avaliadas Então conta para a gente Como é que foi a tua Primeira rodada de investimento Eu já passei por Diferentes experiências De investimento anjo Isso, conta para a gente Importante A primeira Foi um investimento anjo Liderado pelo João Kepler E aí eu fiz a apresentação Nem era um pitch Porque pitch é aquela Apresentação de 5 minutos No máximo Que a gente vê Por exemplo no Shark Tank Nem foi um pitch Porque foi mais uma conversa E veio esse primeiro investimento De investidores anjos Homens E eu sempre digo Que eu quebrei ali Todos os paradigmas Porque a empresa Ainda não estava criada Quando a gente fez A captação de investimento anjo É um negócio Que é nicho do nicho E é uma empresa Que a CEO Era uma mulher E todos os meus primeiros Investidores anjos São homens Então essa primeira rodada Foi uma rodada mais simples Depois disso eu tive Uma rodada de investimento Com a minha Que são as mulheres Investidoras anjos Que é um projeto Bem legal Capitaneado pela Maria Rita E pela Acho que é Ana Fontes Ana Fontes E Camila Farane Que é uma organização Que gosta E que planeja investir Sempre em negócios Que uma das fundadoras Sejam mulheres Ok Sejam mulheres Por quê? Porque elas querem dar Esse protagonismo Para a mulher No mundo de startups Então é uma organização Muito legal de se procurar Chama Mia Mia Fica a dica aqui Isso, para as mulheres Eu acho uma dica Bem importante essa E essa Esse foi um Essa teve a apresentação Formal de pitch Para o comitê Da Mia E aí a gente passou Por uma fase de namoro Porque investimento Também não é assim O investidor não vai chegar E falar assim Ah, eu vou investir em você Amanhã, tá? Não, tem período de conhecimento Mútuo Isso é importante Assim como o investidor Precisa gostar do seu negócio Você precisa sentir Que você tem sinergia Com o investidor Porque na verdade É um casamento Você vai se separar Do seu investidor Daqui a sete anos Provavelmente Que é o tempo médio Que leva para o teu Retorno de investimento E aí eu tive O terceiro round De investimento Anjo Que esse eu digo Que eu não recomendo Porque Eu fui Para um evento Chamado Investor Day Eu tinha 150 investidores Na plateia E aí eu fiz um pitch De cinco minutos E eles investiam na hora Através de um aplicativo Então eu ia subindo Uma reguinha Atrás de mim Até chegar no meu Objetivo de captação Esse eu não recomendo Porque é assim Você precisa ter nervos de aço Para conseguir passar por isso E sair viva Então foram três experiências Muito diferentes Mas no final das contas Todas elas trouxeram Para o meu negócio Algo que foi essencial Para o nosso sucesso Que é relacionamento Que é conversa Com investidor anjo Normalmente já é Um profissional Por exemplo Você pode ter perfil De investimento anjo Porque você tem um negócio Você sabe as dores Do empreendedorismo Mas ao mesmo tempo Você tem uma graninha lá Que não é um dinheiro Que você quer deixar na poupança Você pode colocar Que é um investimento de risco A gente sempre tem que dizer isso Mas que pode ajudar A melhorar O nosso ecossistema De empreendedorismo No Brasil Sim Então faz muito sentido Para mim Eu sempre digo Que no momento Em que eu me sentir confortável Que o meu negócio Esteja maduro Que eu faça um exit Ou que eu receba Um investimento De um Series A Alguma coisa assim Eu quero me tornar Investidora anjo Porque é o give back Você dá de volta O que o mercado fez Para você Com certeza Não só dinheiro Mas também assim Conhecimento Sofrimento Que você pode Porque empreender Todo dia você aprende Alguma coisa nova É muito bom Quando você pode aprender Com o erro dos outros E não com o seu próprio erro Sim E o que a Tânia disse aqui Sobre o smart money É isso mesmo gente Porque não é só o dinheiro O dinheiro você pode ir em um banco Pegar um empréstimo Exato Né São as outras facilidades Que os investidores Atribuem para o seu negócio Então por exemplo Mentorias O que é mentoria? É conselhamento O know-how A experiência Isso que a Tânia está dizendo É muito importante Então vocês que estão No ramo de startup Ou que tem uma ideia Que é inovadora Que acha que o seu negócio Pode ser escalonável Procura sim se informar sobre isso As startups Elas estão fazendo o mundo Pensar de uma forma diferente Ela deu alguns exemplos aqui De grandes startups Mas existem startups Pequenas Que é o caso Inclusive da 33 e 34 Que realmente Focou no mercado Que tinha essa necessidade E fez um grande sucesso Parabéns Obrigada Meninas O programa já está Praticamente chegando ao final Eu quero saber também Sobre Como a gente sempre fala Sobre planos futuros A Sida Ela sempre traz Inovações E agora aqui Com essa inovação Do encantamento dos clientes Tem mais algum outro Plano futuro seu Que está engavetado por aí Sida Que você vai Logo mais Implementar lá na atitude Ou uma outra negócio Ou você vai virar Investidora ao anjo Depois de Olha 33 está com o round aberto Se estiver interessada Então Eu gostei da ideia Eu nunca tinha pensado Mas eu acho que é algo Super interessante Sim Você tem super experiência Sim Sim Então Você não sabe como ajuda Obrigada pela dica Você não sabe como ajuda E é isso mesmo Eu acho que assim Os empreendedores Eles têm que se ajudar Eles precisam se ajudar Isso é muito importante E o retorno ele vem De alguma forma A gente está sempre inovando Sim Sempre buscando algo melhor Dentro da certificação Da ISO Quando a gente tirou A ISO 9001 A ISO 14001 E a OSAS 18001 Nós somos a única empresa No Brasil No nosso segmento Que tem os três selos De gestão da qualidade Meio ambiente Isso Isso é um grande diferencial Para a tua empresa Não foi Sida? Foi muito diferencial Porque a gente começou A fechar as grandes empresas Então Lógico Então por uma certificação Internacional E a ISO Ela me ensinou Uma coisa muito bacana Que eu levo para a minha vida Que é assim Quando eu fui Quando eu tomei a decisão De tirar uma certificação Selo internacional Uma pessoa me disse Sida Isso é um caminho sem volta A ISO É uma melhoria contínua Você vai ter que sempre Ser melhor Do que você foi ontem Você quer esse desafio Para a sua vida? Porque assim Pior que não ter Uma certificação É você perder Essa certificação Sim Então você E para você manter Você tem que inovar Você tem que melhorar Todos os dias Então a gente está sempre Buscando algo novo Algo diferente Para que tudo aconteça Então eu gosto muito Da ideia Dessa questão Do gamification Trazer para dentro Da empresa E de que forma Tudo isso vai acontecer E nós temos projetos Para o corporativo Também Hoje nós atendemos 30 mil trabalhadores Com programa de qualidade de vida E tem uma ideia Que está no forno Saindo Eu vou guardar Por enquanto Que hoje Na nossa reunião Ele falou Calma Então assim A gente tem uma ideia Muito legal E que se tudo der certo Nós teremos a oportunidade De vir aqui Trazer O que a gente está Produzindo E apresentar Para todo mundo Que eu acho Que vai ser fantástico Eu até sei o que é Não vou falar também Porque Ela que teve a ideia Mas é uma ideia Inovadora Realmente vai modificar O mercado Cida Parabéns Obrigada Você que é sempre guerreira Sempre que vai atrás De novidades Para todos Especialmente para o seu setor Mas parabéns Muito legal Tenho certeza Que essa ideia Vai ser boa Obrigada Obrigada E você Tânia Quais são os projetos Agora para a 33-34 Conta para a gente Já tem Parece que uma loja física É isso? A gente já tem A 33-34 Experience Fica ali em São Paulo Na Nações Unidas Qual endereço? Faça direitinho Nações Unidas 18801 Village 28 Do lado do Transamérica Hotel Hotel Olha lá Onde Transamérica É fácil de chegar Tem estacionamento E aí você não precisa Comprar E quando você compra online Como é que funciona Essa questão da logística Porque isso é bem complicado Para vocês Porque você Entrega o sapato Na casa da sua cliente E o seu cliente pode trocar? Pode Assim O código de consumidor Ele obriga A gente tem o direito De fazer troca De qualquer produto Sim Mas isso na 33 É um processo Muito transparente Na hora da compra A gente ensina A cliente a medir o pé Porque minha cliente Às vezes nem sabe Se ela usa 33-34 Então a gente ensina Com o vídeo A medir o pé Mas se não servir A gente quer que ela devolva A gente quer que ela troca Porque essa Eu sempre digo o seguinte A minha cliente pode Não gostar do sapato Obrigatoriamente Que ela comprou Porque é gosto pessoal Mas a experiência Dela Dentro da 33-34 A jornada de compra dela Tem que ser Excepcionalmente Feliz e positiva Então a gente quer Que ela devolva Porque a gente realmente Quer que ela Compre sapato Que fique confortável nela E você sabe disso O sapato é errado Causa um problema horrível Na coluna Joelho Eu tenho vários clientes Que não podem mais usar salto Porque usaram Um sapato errado A vida toda Então é um problema de saúde Que a gente não discute muito Mas que está aí Então a gente quer Que ela troque A gente quer Que ela acerte o sapato No final das contas É isso que a gente quer Que ela saia feliz Com o sapato escolhido Legal E os projetos? Tem alguns projetos novos? Tem bastante coisa Tem bastante coisa Também se é segredo Igual da Cida Pode contar Não A gente vai ter Uma nova loja Agora em 2018 No primeiro semestre ainda E a gente é muito novinha Ainda né A gente é um bebê Eu falo dois anos e meio Num Brasil de crise Como a gente está vivendo A gente ainda está discutindo Muitos caminhos da 33 e 34 Mas sim É aquilo que você falou Eu não tenho nenhum ISO Mas a melhoria tem que ser contínua E inovação É um processo contínuo também Sim, com certeza A gente não pode parar Então tem coisas Provavelmente Bastante coisa para 2018 Muito legal Meninas, muito obrigada Viu? Vocês são exemplos aqui De guerreiras De guerreiras De inspiradoras De mulheres que trazem inovação Para o nosso mercado Então parabéns Quero deixar algum recadinho Para a mãe, para o pai Para o papagaio Fique à vontade Eu vou contar Uma novidade que eu posso contar Essa eu posso Eu conto Para as pessoas não ficarem chateadas No ano que vem A gente pretende abrir uma franquia Abrir uma nova filial Da empresa Então esse projeto Já está bem acelerado E aí em breve Nós teremos um novo endereço E tudo mais Então nós abrimos no Rio A unidade do Rio E agora a gente vai abrir Mais uma unidade em São Paulo Sugiro Morumbi Ah, legal Acho sensacional Para Morumbi Não, bacana Que a gente já compartilha Os clientes Sim, exato Eu acho bacana Bom, queria agradecer Muito obrigada pelo convite Adorei estar aqui com vocês novamente Aprendo muito Assisto o programa toda quarta-feira E sempre tem muitas coisas boas Muitas coisas novas E a gente enquanto empreendedora Está sempre buscando isso Então, obrigada pela oportunidade De estar aqui com vocês Eu que agradeço Foi super providencial Sua vinda aqui hoje Muito obrigada Obrigada, viu Tânia Sucesso para o 23HT4 Obrigada E que realmente Está vendo como é a história Ela falou que ela é novinha Tem dois anos só de empresa Mas é uma startup Então tem um crescimento Bem acelerado Então parabéns Obrigada Eu queria muito trazer aqui Um case de startup Para o nosso público Do Tricotando Conhecer o que é isso Então Tânia Muito obrigada E pelo seu horário E pelo seu horário na sua agenda Foi um grande prazer Muito obrigada pelo convite Obrigada E hoje tivemos aqui Duas histórias muito inspiradoras Eu gostaria de passar Esse texto que eu tirei da internet Do Pedro Que é a Murela Que eu encontrei no blog Do jornal Estadão E eu adorei Eu acho que tem tudo a ver Com o que nós falamos aqui hoje O empreender é a vida De grande inovação De si mesmo Baseada no controle Da intensa emoção Que aflora em cada decisão Derrota e conquista A emoção da incerteza A emoção de sentir valores Mais perenes da confiança Da integridade A emoção de vivenciar Com as pessoas O mesmo tesão E fazer acontecer algo impossível Enfim A emoção de viver intensamente O sentido da vida Da realização Com e através das pessoas Na troca E na comunhão Do realizar pequenas E grandes conquistas E empreender É exercitar o ser No contexto corporativo No exercício profissional Temos a imutável regra Do ganho financeiro Para o sustento próprio Já no empreender Temos o risco A beleza do aprendizado pessoal Do autoconhecimento Quebrando algumas cicatrizes Que desenvolvemos Durante toda a nossa vida Inovar é empreender É voltar a ser criança Com criatividade inata E alegria de aprender Sempre Pois é O programa chegou ao fim E eu quero me despedir Agradecendo pela minha maquiagem E o cabelo Da minha querida Jacqueline Castaldelli E o look de hoje Da Cris Rodrigues Deixa eu mostrar Que ficou lindo Cris Arrasou como sempre Essa bata Essa calça aqui Maravilhosa Obrigada Também quero mandar Um beijão Para a dona Clotilde Que é a nossa Telespectadora De 85 anos Que toda quarta-feira Assiste a gente Dona Clotilde Um grande beijo E quero também Agradecer a Dani Estopa Pela maquiagem Aqui das nossas convidadas E a Tayla Eloá Nossa fotógrafa Que tira fotos Lindíssimas Dos nossos bastidores Aqui do programa E você pode ver Na página do Facebook Tricotando Negócios Vê as fotos Curte lá E se você tem uma história Bacana de empreendedorismo Ou conhece alguém Que tenha Conta pra gente Quem sabe você Não é escolhida Para participar aqui Do programa conosco É só curtir As nossas redes sociais E mandar uma mensagem Para nós Muito obrigada Pela sua audiência Fiquem com Deus E semana que vem Estaremos de volta Com mais um programa Tricotando Negócios E mais histórias inspiradoras Tchau, tchau Boa semana Tchau, tchau 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 Tchau